Não aguento mais errar. Olá, amigos. Ele cansou de errar. Pra quem tá perdido e não sabe quem é ele e o porquê dele ser conhecido, calma que eu explico. O Chico Moedas é um amigo do Casemiro, que atualmente tem o canal Aqueles Caras, e sempre aparece lá. Mas antes não era assim, ele começou a ficar famoso pelo jeito que ele ficou rico, até porque o apelido dele ser Chico Moedas não é por nada. Chico vende Francisco e moedas... Bom, talvez ele tenha alguns bitcoins. Brincadeiras à parte, ele não fala quais as moedas exatamente ele tem, mas esse foi o motivo pra ele ser mais conhecido, o jeito que ele fez o dinheiro que ele vive hoje. Mas pra isso, ele mesmo conta. É, meu pai, eu sabia que ele tinha ganho uma herança. Aí ele me deu 10 mil reais, falou assim, e aí ele falou... Ih, é muito engraçado, porque essa frase, ela não tem... Quem conhece meu pai não imaginaria essa frase do meu pai. Eu enchi tanto saco dele que ele falou assim, então tu é bom mesmo? Tá falando que dá pra fazer dinheiro com dinheiro? Então toma 10 mil reais e me fala mês que vem quanto dinheiro você tem. Quando eu olhei o gráfico do Bitcoin, assim, eu falei, isso aqui podia estar num livro que eu tava lendo, assim. Era o momento ideal pra comprar a parada. Aí passaram, assim, 20 dias, o negócio subiu 50%, assim. Um tanto arriscado, eu diria, mas por que ele é um traidor? O que ele tentou tanto e por que o Loro José tá no meio disso tudo? Tudo começa quando o Chico e a Luísa começaram a namorar. E depois de ouvir o que eu falei aqui, é meio óbvio o que aconteceu, né? Não foi algo que durou muito, embora ela tenha até feito uma música pra ele. Mas logo, logo acabou com a Luísa indo em rede nacional falar um poema porque foi traída. E tudo bem, o relacionamento é deles, cada um faz o que quiser, mas eu acho que ter ido na Ana Maria Braga foi demais. Precisava? Acho que não. Ela tinha que se retratar sobre? Sim, mas de outro jeito. E não sou só eu que penso assim, não. Mas ainda assim, tem algo que não tá sendo respondido. O simples fato do cara que traiu uma mulher e virou ídolo nacional. Calma que eu peguei aí, pesado demais. Só que foi mais ou menos isso que aconteceu. Ao invés dele receber hate, o que até aconteceu nos primeiros dias, ele foi inocentado com o tempo. Na real, ele até ganhou mais fama por causa disso. Tudo foi esquecido e o... Surgiu aqui. E uma simples edit conseguiu tirar todo o peso de traição. Não, cara. Não foi isso que aconteceu. O Chico vai ser lembrado como o cara que traiu tal pessoa há muitos anos ainda. Muitos mesmo, até porque ele sempre tá aparecendo na internet, então não é algo que as pessoas vão simplesmente esquecer tão cedo. E o próprio amigo dele, o grandecíssimo Casemiro, não vai deixar as pessoas esquecerem tão rápido assim. Moedas, eu vou chamar o convidado. Cara, o que que é isso, cara? Que ameaça é essa, por favor? Moedas, você não me ameaça, não. Ah, não, não, não. Eu vou trazer aqui. Olha quem vem te ver. Você para, hein? Eu vou te ver, meu irmão. Você para, hein? Vocês têm medo de espírito, mano? Eu tenho medo de gente viva. É. Calma aí, cara, por favor. Moedas. Que tal um dia, mano? Que tal um dia, mano? Qual folclore que você tem medo? Pô, mas olha o que tu fala também, né? A luna do banheiro, não? Não, para aí, ó. Dá para perceber que até ele começou a levar isso na zoeira, até porque já passou um tempo, né? Não dá para evitar um assunto tão grande assim por muito tempo. E ele fez o mais aceitável a se fazer numa situação dessa. Tentar se explicar faria tudo ficar 300 vezes pior. Então, aqui o amigo foi gênio. Na cultura do cancelamento, numa situação onde você está 100% errado, não tem por que você tentar se explicar. O que a gente sabe que tem muita gente que tenta teimar em estar certo ou se fazer de vítima nessas ocasiões. Mas, não foi o que ele fez. E, inclusive, até hoje, ele só pediu desculpa pelo ocorrido e disse que tudo que tinha para dizer sobre, já tinha dito a Luísa. Que, querendo ou não, é a única que deveria ouvir algo dele sobre isso. Mas, se ele nem se posicionou, por que, caralhos, esse endeusamento todo com essas ditas? Que até as fãs da Luísa já estão começando a gostar do Chico. Sinceramente, eu não sei de onde surgiu. Provavelmente, conhecendo a internet, os haters dela começaram isso. Porque, já sabe, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que, de algum jeito, eles acertaram muito e, depois de um tempo, deu muito certo pro Chico. E foi aqui que o Eu Tentei ficou tão famoso que eu nunca vi tanto a se falar no nome de uma pessoa que traiu alguém. Eu até vi algumas teorias do tipo que estão só enaltecendo o Chico porque ele traiu alguém que já foi racista. Mas, sinceramente, eu não acho que seja isso. Talvez, pra alguns, possa até ser. Mas, o brasileiro curte enaltecer uns caras bem estranhos. Não que o Chico seja, mas... No começo, foi como uma piada, tipo... Ah, achei esse edit maneirinha, vou dar like. E agora já tá todo mundo acompanhando qualquer coisa que ele faça na internet. Porque perceberam que as edits pintaram uma imagem que não existe sobre ele. Dá pra entender o porquê, já que a letra da música é bem... sexualizada. Óbvio que isso iria pintar ele como um vilão, um maluco, que só pensa em atos carnais. Ele mesmo vem provando ser o contrário daquela imagem que ficou famosa. E por isso, pelo cancelamento falho, por tudo que aconteceu, até hoje eu penso muito no porquê o Chico é imune ao cancelamento. Tipo, o cara fez algo gravíssimo que não pode ser perdoado? Não. A não ser pela Luísa. Porque eu não vou entrar na parada de perdoar a traição, mas o público não tem nada a ver com isso, então... Por isso as piadas. Mas eu já vi muita gente ser cancelada por muito menos. Tem youtuber que foi caçado na internet só porque queria falar inglês. Tem gente que erra nome de personagem e toma um putz do Digo. Vários outros que eu não citei aqui também. Então essa parada do Chico ser imune me fez pensar um pouco sobre a internet. Eu acho que o caso dele em específico, ele foi muito guardado e foi isso que fez ele ser perdoado por todos e seguir sendo ele mesmo. Aquela parte dele não querer se explicar e de ter sumido quando tudo estava em alta. Todo mundo querendo tacar pedra nele. Ele soube muito bem os momentos de ir e vir. E do que falar e não falar. Seguiu fazendo dele e é por isso que está aí até hoje fazendo dele. E não dá pra dizer também que ele não teve consequências. Ainda mais por ser amigo do Casemiro. O cara não vai parar de ser cobrado nunca. E óbvio que não só por ele, né? Como eu já disse, ele sempre vai ser lembrado como o cara que traiu o fulano. E isso é inevitável. E que fique claro que eu não queria que o cara estivesse tomando 300 comentários por segundo, xingando ele. Mas eu só recebi a dúvida e a curiosidade e resolvi dar uma aprofundada nesse caso. Pra ver se eu entendi o motivo dele não ter sido cancelado. E acho que com tudo que a gente viu aqui, ficou claro que se você tiver o Casemiro como amigo e trair alguém, você nunca mais vai ter paz. E que se você for inteligente o suficiente pra saber o momento de ficar calado, vai se dar muito melhor em algumas ocasiões. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Depois de tanto caso sério, eu quis falar sobre algo mais leve e que estava na minha cabeça faz um tempo. Muito obrigado pela inscrição e pelo like aí embaixo. Me ajuda bastante. Até porque fazer um vídeo não é tão fácil. E eu fico alguns dias aqui quebrando a cabeça pra apresentar o melhor possível pra vocês. Se eu conseguir ou não, me diz aí. Mas o que vale é que eu tentei.